Senhora Presidente, boa noite, boa noite aos nossos colegas, vereadores de parlamento. Quero, em nome da mesa diretora dessa casa, saudar a todos os vereadores, em nome do meu colega Gleidson Martins, saudar a bancada de situação, em nome da minha colega Sônia, saudar a bancada de oposição, em nome da nossa colega Arlete Mauricéia. Quero aqui nesse momento também saudar a sociedade ipuense que nesse momento nos assiste através dos meios de comunicação e no qual aqui eu quero saudar também todos os profissionais de imprensa aqui nesse parlamento, em nome de Edvani Lopes, do FD, do Fatos em Debate, que faz a transmissão ao vivo nesse momento. Eu quero aqui deixar a minha saudação toda especial a toda a imprensa do município do Ipú. Quero aqui também saudar o nosso amigo Antônio Raimundo aqui presente hoje aqui nesta casa, uma das pessoas que eu tive a grata satisfação de trazer o nome desse grande homem aqui no município do Ipú, dos feitos, do que ele faz dentro do esporte, principalmente naquele iniciante. Saudar ele em nome de todos os desportistas que aqui estão nessa casa, saudar as pessoas aqui em nome do seu Paulo aqui presente, enfim, saudar toda a sociedade ipuense que aqui nesse momento assistem os trabalhos desta casa, deste parlamento. Inicialmente, eu quero aqui cobrar, reivindicar da gestão municipal, o projeto de abastecimento de água das comunidades do Sítio Juremal e São Mateus. Esse é um projeto que trouxe aqui nesta casa, que apresentei, e que essas comunidades aqui citadas, até hoje, elas não foram beneficiadas. E essas comunidades necessitam desse abastecimento. Como disse no meu projeto, que esse abastecimento, ele pode ser tirado da adutora da comunidade do Engenho, a Barrinha, como ele também pode ser tirado de um poço, que existe ali no Sítio Juremal, bem ao lado do nosso amigo Jorge Café, que é um desportista que todo o Ipú conhece, um dos maiores dirigentes desse povo, um dos mais organizados. E nós fizemos esse pedido em nome daquelas comunidades, porque nós sabemos do que eles passam. Nós sabemos do que aquelas pessoas necessitam. E nós queremos aqui, através deste microfone, levar os pedidos daquele povo, a Toninha, que é a presidente da Associação dos Moradores do Sítio Juremal e São Mateus, nós queremos aqui levar o pedido e dizer, senhor prefeito, está na hora, está na hora de se fazer, porque simplesmente é um ramal, um pequeno ramal, que dá para ser atendido, e tem diversas formas de se fazer. Não é nada de outro mundo, nada que ele venha a comprometer finanças da Prefeitura, de maneira nenhuma. Pode ser feito através do SAAI, com toda certeza, e nós queremos deixar aqui o nosso pedido, o pedido do nosso projeto, para que ele seja executado o mais rápido possível, porque aquelas pessoas necessitam. O outro projeto que aqui quero sugerir, a gestão municipal, e aqui, senhores vereadores, vereador Arlete, Mauricéia, Conceição, Monga, Nonato Filho, eu quero aqui sugerir, trazer o pedido para que faça a extinção da taxa que é cobrada do agricultor. Porque o agricultor desse município, ele é cobrado uma taxa para que o trator possa vir fazer a aradagem deles, para que melhore o plantio. Por que que aqui eu justifico a extinção desta taxa? Porque nós sabemos que o agricultor aqui desse município, ele é o proprietário do próprio trator, ele paga o motorista daquele trator, e ele paga também o combustível que faz aquele trator fazer o trabalho. Então, se aquele trator é do agricultor, tudo é dele, por que que ele tem que pagar uma taxa? E ainda mais, o agricultor tem que ser valorizado. O agricultor não pode simplesmente ser usado de outras formas e não ser valorizado. Meu colega? Já, Munga. O agricultor, ele tem que ser valorizado, porque o agricultor é quem leva os alimentos à mesa de todo cidadão impuense, e se não dizer, até fortalecente, porque simplesmente o que eles produzem é levado à mesa de todos os cidadãos impuenses. E por isso é que, aqui nesta casa, nós pedimos a extinção dessa taxa, porque isso não pode acontecer. Simplesmente, de um agricultor ser taxado por usar aquilo que é seu, de sua propriedade. E nós não podemos, simplesmente, aceitar que isso aconteça. E ainda mais, aqui nesta casa, nós vereadores, nós votamos o orçamento, e dentro do orçamento geral do município, existe lá o orçamento da Secretaria de Agricultura. Exatamente aquele montante que é votado é para que o agricultor não seja penalizado dessa forma, porque ele necessita, ele precisa dessa isenção para que ele possa melhor desenvolver o seu trabalho, porque nós sabemos que o agricultor não é valorizado. E é um dos profissionais que mais deveria ser valorizado é o agricultor, e ele não é. E eu estou aqui em defesa dos mesmos aqui nesta casa, porque é um dever de cada parlamentar aqui nesta casa defender as diversas classes desse município e que nós temos defendido. E eu quero aqui falar em favor do agricultor deste município. Pois não, Monga? Meu colega, eu gostaria aqui pela paz cedida e parabenizar e me associar no que se respeita à sua fala. Realmente, o agricultor é muito penalizado por conta desse pagamento dessas horas e é muito demorado, muito demorado, colega. Muitas das vezes não é nem executado esse serviço. E queria aqui eu lhe parabenizar e me associar à sua fala. e se alguém quiser dizer que isso não é verdade, eu trarei aqui nesta tribuna, neste parlamento, os boletos que são cobrados. Colega, eu gostaria aqui também de me associar à sua reivindicação que com certeza irá beneficiar os agricultores de nossa terra, mas isso não acontece só na agricultura, isso acontece também na educação. tem escola cobrando o professor taxa de xerox, xerox para os alunos, se o dinheiro vem para a manutenção da escola, se o dinheiro vem por número de alunos, por que que o município do Ipu não está fornecendo as xerox necessárias para as atividades, para as provas dos nossos alunos? Isto é uma vergonha, o município do Ipu tem que respeitar as categorias profissionais desta terra, o município do Ipu tem que respeitar o povo do Ipu. Muito obrigada. Muito obrigado, colega Arlete, muito obrigado pelo seu apoio e que aqui nós estamos aqui fazendo essas falas simplesmente para que esses profissionais sejam valorizados, para que eles tenham vez, para que esses profissionais eles sejam ajudados. Quero aqui também dizer que já trouxe diversos projetos a essa casa aqui com relação à escola José Holanda Cavalcante na comunidade de Olho da Guinha que eu não falo nem na nucleação porque isso aqui eu já entendo mas falo do prédio que ele foi reformado na primeira gestão do prefeito Sérgio Fino e aqui eu parabenizei ele aqui nessa tribuna e que simplesmente depois da nucleação este prédio foi abandonado e hoje ele vive lá quase que um escombro ele vive lá jogado e foram roubados todas as portas todos os portões de ferro até a cantina que foi lá e os banheiros que foram feitos lá até os aparelhos sanitários foram todos roubados pia não existe mais absolutamente nada e nós queremos aqui sugerir a essa gestão que antes que aquele prédio caia porque ele não tem mais serviço de absolutamente nada eu sugeri para ela que seja um apoio ao PSF um prédio para melhoridade aproveitar para que fosse a sede da associação mas nada disso me ouviram e hoje o prédio está lá inútil não serve mais para absolutamente nada se não serve mais para nós que pelo menos derrubem tirem aquilo ali porque simplesmente todas as pessoas que passam ali veem aquele prédio é como que você tivesse passado bem aqui na faixa de Gaza e sem querer exagerar nem está exagerando quem passa lá para e veja para ver se eu estou exagerando e eu quero aqui só encerrar minhas palavras A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado